Fala meus aliados de batalha, tudo certinho aí? Bom, hoje é 3 de agosto de 2019, eu sou o Júlio Nunes, sejam muito bem-vindos. Se você não está inscrito no canal, vai lá e se inscreve, aperta o sininho, me ajuda aí a fortalecer o canal. Bom, é o seguinte, hoje eu estou falando diretamente de Manaus, Amazonas, porque hoje, como eu falei, 3 de agosto de 2020. 3 de agosto, o que a gente comemora? Bom, muitos não devem saber, mas hoje a gente comemora a nossa primeira medalha de ouro no tiro esportivo, categoria pistola rápida. Que o tenente do Exército Brasileiro, Guilherme Paraense, conquistou essa medalha na Bélgica em 1920. É, pessoal, muitos não sabiam, né? Mas nós já tivemos aí uma medalha de ouro. E detalhe, essa turma, eles fizeram uma viagem que não foi fácil, chegaram com a moral baixa na Bélgica e foram apoiados ali, pegaram uma moral, pegaram um apoio dos americanos e que cederam para eles armas e munições para eles continuarem o treino deles ali e participarem da competição. O bacana foi que, na final, deu Brasil e Estados Unidos e nós saímos levando a melhor. Então, hoje, 3 de agosto, eu quero parabenizar todos os atletas do tiro esportivo. E não esqueçam, pessoal, vamos compartilhar, vamos fortalecer esse esporte que é maravilhoso, esse esporte que cresce cada dia mais no nosso Brasil e cresce cada dia mais aqui no estado do Amazonas. Se você ainda não é um atleta de tiro esportivo, procure algum clube na cidade de Manaus, que nós temos aí aproximadamente 3 clubes, vocês aí vão encontrar mais informações, certo? E fica aqui o meu selva para o tenente, certo? Que conseguiu essa medalha. E, mais uma vez, os meus parabéns a todos os atletas de tiro esportivo, que a gente sabe que esse esporte ainda é um esporte que tem muito a crescer no nosso estado do Amazonas. Eu espero que Manaus seja, se Deus quiser, em breve, seja que nem o jiu-jitsu. O polo do jiu-jitsu é no estado do Amazonas, já foi o primeiro do mundo, o jiu-jitsu aqui. E eu espero que o tiro esportivo, que depender de mim, vou continuar divulgando esse esporte maravilhoso, que é aberto para todo mundo que queira conhecer. Certinho, pessoal? Não esqueçam, juntos somos mais fortes e... Salve para quem de selva!